Ah, filho de puta, te caguei a tiro. Concha de tu madre, filho de merda. Cala a boca. Trata na boca, forro. Tá bravo, tá bravo? Fingar a tua irmã. Não tenho não, não tenho irmã não. É bestia bruta. Ih, não tenho, não tenho, sou sozinho no mundo. Sharaa, motherfucker. Do nada o cara começa a falar inglês até. Não, ele meteu um sharaa, né? É nem sharaa, é sharaa. 3, 2, 1. Sharaa, motherfucker. Pare imediatamente. Pare imediatamente. Meu Deus. Ah, vai ser fode... Cara, tá bravo, cara, tá bravo. Tá bravo demais. Pra onde? Pra onde? Não, não é? Não, não. Morra, não dá, não dá, não dá, não dá. o que que essa é esse meu não bagulho certinho nem eu acredito velho na moral na moral que isso não cara ah olha isso eu tô de faquinha e acho que posso dar facada nesse caso tá bom tá bom tá bom Falei! 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 Cala! Isso é um tramposo! Isso é um tramposo! Muito tramposo! É isso? Ah, da onde se o coreano? Ah, olha só! Não, 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 não! Falei! Falei isso! Nossa! Caramba! Uma, essa é uma 실a! Não, não, não! Falei! 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 Nose o demônio! E aí O que é o mundo todo mundo vai me afetar E aí Ah E aí que mentira Mentira não é mentira não confia Mentira isso desgraça de sniper ruim cacete E aí Nossa mano Ah para velho Como é o inimigo Ah que que é isso mano Nossa Cara Cara Parar na bata Tem umas 20 cabeça ali Eu nem pensei se não existe na parte A curte não Que isso mano Agora voltou o smoke Nossa acertei isso aí Aonde cara A vermelha A vermelha tá vendo preto Que isso cara Que que isso cara Nossa Vai atrás Hã? Ai, ai... Cara aqui, hei... Na Aleman lá Lembra aqui na Cachorro velho Meu deus do céu, cara! O que é isso? Só vai! Acerte! Desgraça! Nossa! O que é isso, velho? Ah, mano, vai acabar a partida. Eu tô no streak, velho. Meu deus. Como tá do Heavy? Ai o cara não entra nela, velho. Cadê? 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 Quando que dá a gente embaixo? Tá lá em cima! só vai paulinho desculpe aí meu mano meu deus vai paulinho 21 vai 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 estamos segurando não acho os caras não nem que eu cantei nem que eu cantei nem que eu cantei F F pelo paulinho vai vai em cima mano de SVT ainda ai sim cara porra